Quando dá a russa aplicar, a Blaze logo desce O casão deu um pentadão, de dia K-47 Quando dá a CD de aplicar, a Blaze logo desce Filipinho deu um pentadão, de dia K-47 Desce, você desce, você desce, você desce, vai, você desce Levanta a pistola, levanta o meioca Esse é o ponte da Barão, no baile da Carioca Levanta a pistola, levanta o meioca O teu outro passa sempre no baile da Carioca A Barão tá pesadão, tá pesadão, tá pesadão A Barão tá pesa, 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 pesadão E na Barão eu tô de aca cromado Se tu bota a cara, vai levar chumbo Esse é o Josimar Santos Sou eu porra, é um trem Imbica